Música Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem vindos a mais uma aula do curso de programação web com Java Nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente faz para ensinar o Tomcat a achar a nossa pasta de fotos Ou seja, para ele conseguir acessar externamente Antes de começar a aula, não esqueça de se inscrever no canal, deixar sempre o seu gostei aí nas videoaulas E também deixar os seus comentários aí para a gente receber depois um feedback E lembrando que todos os códigos fontes feitos estão no meu GitHub, é só vocês entrarem lá depois Voltando então, nós tínhamos parado na parte onde tinha dado problema na URL Eu vou precisar que vocês minimizem o projeto e abra essa pasta aqui, servers, de vocês Nessa pasta servers, vocês vão procurar o Tomcat 8 Eu tenho 7 por causa de um outro projeto que eu estou mexendo Tomcat 8, você vai abrir ele Aí você vai procurar um arquivo que chama server.xml Vamos abrir ele Esse server.xml, pessoal, cuidado para mexer Eles são todas as configurações do Tomcat, tá? Então aqui, o que eu vou ter que fazer? Vamos achar um comando aqui, ó Esse context, olha aqui, ó Context, geralmente ele fica no final Esse context, o que ele é? Ele é o registro da sua aplicação no Tomcat Então ele fala, ó Qual é o docbase, o docbase, qual é o nome da pasta E aonde, como que ele vai ser chamado no navegador Essas outras propriedades não são tão importantes para nós O que importa é essas duas Sempre que você precisar registrar uma pasta externa Você tem que criar um docbase para ela Então é o que nós vamos fazer Eu vou criar aqui um novo context Um novo context Vou digitar docbase No docbase, eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar o caminho O caminho da imagem Não, o caminho da pasta, né? E lembrando de colocar a barra para a direita Então eu vou colocar aqui, ó O caminho da minha pasta de fotos Vou colocar patch O patch é como que ele vai ser chamado no navegador Ele vai ser chamado navegador como barra o pilots Barra o pilots Vamos colocar minúsculo mesmo, tanto faz E fecha o context Beleza? Então aqui eu estou registrando a minha pasta E estou falando que ela vai ser chamada como barra o pilots Como que eu sei se deu certo? Para saber se deu certo É só você iniciar o seu Tomcat Inicie o seu Tomcat Dá um play nele A primeira coisa Não pode aparecer erros no seu console Se você colocar algum diretório inválido Vai aparecer erros no seu console Aí se aparecer erros no seu console Você provavelmente o erro mais comum É o erro de digitação Você digitou algum diretório errado Então esperar ele iniciar aqui Beleza? Iniciou sem erros nenhum Vai no seu navegador Pega lá qualquer aba E digita o seguinte Você vai digitar localhost Localhost Que é o IP do seu servidor 8080 que é a porta Você vai digitar barra Barra o nome que você acabou de dar Eu chamei o nome de Uploads Barra o nome de alguma foto que você tenha Por exemplo Eu tenho esse cachorro aqui Que parece o tio Baca Ele é o 4.png Então eu vou vir aqui Vou colocar 4.png Opa P-N-G Enter Aí Ele não achou Deixa eu ver por que ele não achou Deixa eu ver aqui novamente Deixa eu inverter a ordem aqui Às vezes acontece de ter que vir antes Então deixa eu inverter a ordem aqui Inverter Deixa eu colocar mais uma barra aqui Geralmente ele pede Deixa eu estartar novamente aqui O meu Tomcat Então Estartando o Tomcat 8 Vamos estartar aqui Ele Esperar ele iniciar aqui Para ver se ele vai achar Esse diretório para nós Esperar ele iniciar aqui Iniciando Aí iniciou Volto aqui no navegador Aí trouxe Só tinha que ser antes mesmo Aí ó Agora Vim aqui e pego 18 Por exemplo Aí ó Trouxe o meu vidita Então o que que eu fiz Eu registrei a minha pasta externa Como um projeto do Tomcat Agora eu consigo chamar Esse projeto Dentro do nosso É Agora eu consigo chamar Essas fotos No meu navegador Sem É Usando endereços Endereços que o Tomcat entende Então agora É como se essas fotos Estivessem públicas Para o Tomcat Elas não estão rodando A partir do navegador É o Tomcat que está trazendo Elas Para mim Agora o que que eu vou fazer Um teste que você pode fazer Pega esse endereço aqui Que está aqui Volta lá no Eclipse Vai no produtos XHTML E aonde está a URL Cola ela Cola ela aqui Cola onde está aqui A URL Cola aqui Aí Manda rodar a página Deixa eu mandar publicar aqui E roda a página RUM S RUM Server Lembrando que você tem que autenticar Porque agora ele está com login e senha Lembrando de autenticar sempre E entra na página de produtos Aí ó Agora apareceu certinho A foto Usando aquele endereço Esse esquema que eu mostrei Serve também para quem for trabalhar Por exemplo com o RESTful E precisa carregar imagens Do servidor Quem vai trabalhar com o RESTful Uma das formas mais fáceis Não é você mandar a foto Para o Android por exemplo Você manda o endereço Para o Android E o próprio Android Faz a requisição Para o Tomcat Pedindo a foto Acaba ficando mais leve A aplicação Tá Só que em todos Está aparecendo a foto Do Vidita Vamos alterar Então agora Agora Eu quero que apareça A foto certa Tá Como que eu vou fazer Então Esse começo aqui É igual para todos Esse fim também O ponto PNG O que que muda 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 esse 18 Aqui ó No lugar do 18 Tem que entrar O código do produto corrente Como que eu faço isso Basta no lugar do L Você coloca No lugar do 18 Você coloca o L Você abre e fecha Chaves Sharp Abre e fecha Chaves Aqui eu chamo O produto Que é o meu var Ponto Código Opa Ponto Código Aí ele vai montar O URL Dinâmica Então ele vai pegar Esse começo Vai resolver O código Ah pegou 25 Ele vai pôr 25 Ponto PNG Vamos testar agora Então Vamos dar um publish Aqui Dar um refresh Aí ó Esses aqui Que estão quebrados É porque eu não tenho Foto deles no banco Mas os que eu tenho Tá aqui ó Eu tenho esse Chewbacca aqui Que é do Cataflã O Vegeta É o Vegeta de novo Essa piadinha aqui Do Star Wars O Chewbacca O Chewbacca de novo Então ou seja Esses aqui que estão quebrados É porque ele não tem foto Não tem foto do produto Aí a minha sugestão Fica pra vocês Ou obriga o usuário A cadastrar foto Em todos os produtos Ou o que você vai ter que fazer Você vai ter que bolar Uma lógica Pra que ele não desenhe Quando não tiver foto Então Mas eu deixo isso aí Como desafio pra vocês Ou até como sugestão aí Pra alguém que queira Patrocinar a aula Então O objetivo dessa aula Era listar as fotos Listei E tá aparecendo aí Pra vocês Bem pessoal Com isso Então eu finalizo esse assunto A próxima aula Eu vou ensinar Como fazer download Da foto Então essa foto Que tá aparecendo aí Como que eu faço O download dela Beleza Então pessoal É isso então A gente se vê na próxima aula Então Onde eu vou ensinar A gente fazer O download da foto Não esqueça De curtir Compartilhar o canal Dar o seu gostei E deixar o seu comentário Abraços Até a próxima